Muito bem, são seis horas quarenta e quatro minutos, confirmando seis e quarenta e quatro, estamos de volta aqui com o nosso Panorama noventa e cinco. Olha gente, o Colégio de Ocesano Cerdoense abre nesta segunda-feira as matrículas para o período de adaptação na educação infantil, que será iniciado no dia primeiro de outubro. Para explicar mais detalhes sobre isso, a gente conversa ao vivo aqui nos nossos estúdios com o Padre Costa, ele que é diretor do Colégio de Ocesano Cerdoense. Padre Costa, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da emissora da Rural FM, do Panorama noventa e cinco. Ô Padre, qual a importância dessa adaptação na educação infantil? É, Marcos, caríssimos ouvintes, na verdade nós sabemos que a criança, ela tem um processo, né? Então, ela vai iniciar o ano no próximo ano, no início do próximo ano, mas ela precisa conhecer a escola, conhecer os seus professores, tudo aquilo que está envolvendo, que vai envolver a criança ao longo do ano. Então, se nós vamos acolher as crianças de um ano e de dois anos, que é exatamente quando elas estão chegando à escola pela primeira vez, é preciso que elas passem por um processo de adaptação, de conhecimento do espaço e da realidade que os cerca, para que quando for no próximo ano, oficialmente matriculadas no colégio, essas crianças possam ter uma maior desenvoltura no seu processo ensino-aprendizado. Ou seja, é um momento para conhecer realmente e para se adaptar à carreira educacional. Exatamente. É um momento importante salientar isso, que é um momento para a criança conhecer, se adaptar e, digamos assim, de certo modo, se sentir em casa, no seu ambiente, mas é também um momento para os pais que estão chegando pela primeira vez no colégio, para que eles também possam compreender, conhecer a rotina do colégio, como se dá todo o processo de ensino-aprendizagem. E assim, eu diria que essa adaptação é um processo, tanto para as crianças que estão chegando, como para os pais que, certamente, vão conhecer e perceber todo o processo de desenvolvimento da educação do Colégio de Ocesano. Padre Costa, a partir de qual idade eu posso colocar a minha criança? Olha, nós passamos quatro anos refletindo sobre este assunto, esta temática e sobre as novas perspectivas para o Colégio de Ocesano. De fato, até agora, o Colégio de Ocesano funcionou com crianças a partir dos dois anos, a partir do nível dois. E, então, depois de refletirmos, juntamente com a equipe, nós estamos abrindo a turma a partir do nível um, ou seja, crianças que até o dia 31 de março tenham completado um ano de idade. Isso é uma demanda da comunidade, é uma demanda dos pais, muitos pais, às vezes, já têm um filho maior, e aí pede que o colégio também possa acolher a criança de um ano, porque ele diz, padre, nós vamos trabalhar, nós trazemos as crianças maiores para o colégio, e a criança menor, ela também pode entrar nesse processo, e o colégio poderia criar a estrutura, criar condições para receber crianças de um ano. Então, foi também atendendo uma demanda e também pensando juntamente com a equipe, sabendo que, quanto mais cedo se começa, melhor o desenvolvimento da criança, é que nós, para 2019, estamos abrindo também o nível um. Interessante, Marcos e Cariços ouvintes, que a criança, para iniciar o nível um no próximo ano, ela tem que ter completado um ano até o dia 31 de março. Para iniciar o nível dois, ela tem que ter completado dois anos até o dia 31 de março de 2019. No entanto, como essas crianças que nós estamos chamando, convidando para fazer a adaptação, elas só vão entrar no próximo ano, então a criança que tem sete meses, os pais podem trazer para esta adaptação, porque quando for em março do próximo ano, ela terá completado um ano e assim está apta a fazer o nível um. Da mesma forma, as crianças que têm um ano e sete meses e que em março de 2019 terão dois anos, essas crianças também poderão vir para esse processo de adaptação, já que quando forem realizar a matrícula no próximo ano, elas terão completadas dois anos de idade. Estamos aqui falando de crianças de um ano de idade, né? E isso obriga, por exemplo, o colégio a oferecer uma estrutura especial para essas crianças. E que estrutura será essa? Ah, sim, claro, isso nós tivemos aqui no processo de autorização e reconhecimento do colégio de Ossesano, e foi uma exigência natural da secretaria, uma exigência muito grande para que o colégio estivesse apto a receber. Então, nós temos, por exemplo, e os pais poderão conhecer lá, nós temos o berçário, nós temos o fraudário, nós temos a sala de amamentação, ou seja, se a mãe da criança deixa a criança na escola, vai para casa e quer vir fazer a amamentação da criança, ela pode vir lá, tem uma sala especializada para isso, né? E aí temos todo o processo, todo o projeto de adaptação da escola para receber crianças a partir de um ano, né? Isso também implica a preparação de profissionais aptos a trabalhar com essas crianças, também a responsabilidade com o número, né? De crianças, por exemplo, com crianças de um ano, nós só podemos ter 10 crianças para dois professores. De crianças de dois anos, nós só podemos ter 15 crianças para dois professores. Então, há todo um cuidado, um projeto, não é nada improvisado, mas é fruto de um pensamento, de um processo de conversa e de interação com a coordenação, com os professores, para que nós estejamos verdadeiramente aptos, capazes de realizar este trabalho, que de fato implica uma responsabilidade muito maior, porque nós estamos lidando com crianças, com pessoas muito frágeis e que, portanto, nós temos que pensar por estas crianças. A nossa ouvinte Ivana Araújo pergunta o valor da mensalidade. Já existe? É bom entrar em contato com o colégio? É melhor entrar em contato com o colégio, porque, na verdade, nós estamos nesse processo de adaptação que começaram as matrículas e vão até, as matrículas vão até todo esse mês de agosto e setembro, porque no início de outubro, primeiro de outubro, começa propriamente o processo de adaptação, até o dia 17 de novembro. E isso é um pacote que se faz à parte, porque ainda não é a matrícula, né? A matrícula eles só vão fazer no final do ano, mas já é o colégio recebendo essas crianças para adaptação e, naturalmente, isso tem um custo, mas é melhor procurar lá, porque a secretaria vai explicar todo o processo, a coordenação vai explicar todo o trabalho e, assim, as pessoas poderão compreender melhor. Essa adaptação já garante o acesso no ano que vem? É, exatamente. Aquelas crianças que fazem adaptação, elas já estão com a vaga garantida para o próximo ano. Essa pergunta é muito importante, porque, às vezes, as pessoas dizem, não, eu não vou participar da adaptação, mas vou, no próximo ano, matricular o meu filho. E aí, pensam que a vaga está garantida. Não, nós temos que abrir um certo número de vagas, as vagas são limitadas, como eu já disse para vocês aqui, são apenas 10 vagas para o nível 1 e 15 vagas para o nível 2. Portanto, há um limite, esse limite é grande, exatamente pela nossa responsabilidade. Quando, e aí nós não trabalhamos com reserva de vagas, mas quando a criança faz a adaptação, nós temos a certeza que ela vai vir no próximo ano. Aí, essas vagas das crianças que estão na adaptação estão garantidas. Ô, padre, o CDS é um dos poucos colégios que você entra nos seus primeiros anos de vida e já sai para a faculdade. É importante essa vivência para um aluno? É, isso é muito importante, isso é muito salutar, porque nós temos aí crianças, jovens, adolescentes, que estão no colégio desde o nível 2, né? Porque até agora funcionou até o nível 2. E aí nós vamos percebendo, a coordenadora também, que tem acesso, conhecimento de todo o percurso, às vezes ela vê um rapaz, uma moça que está saindo para o Enem e aí me diz, olha, padre Costa, esta, este, chegaram aqui com 2 anos, estão saindo com 17 anos, 18 anos para a universidade. Então, isso para nós é também um momento de alegria e também para aquele jovem, para aquela jovem que tem alegria de dizer, eu cheguei aqui com 2 anos de idade e estou saindo agora com 17, com 18 para a universidade. E agora eles vão poder dizer, eu cheguei aqui com 1 ano de idade e estou saindo com 17 ou 18 para a universidade. Essa, por enquanto, é a novidade que o CDS tem, ou existem outras também? É, exatamente. Claro, nós estamos preparando também o processo de matrículas para, certamente, inicia-se em novembro, mas, por enquanto, o nosso comunicado, o nosso desejo de que os pais, a comunidade, tomem conhecimento é que o Colégio Cezano abriu o processo de matrículas para a adaptação das crianças do nível 1 e do nível 2. No nível 1 podem vir crianças que já tenham 7 meses de idade, porque, quando for fazer a matrícula para o próximo ano, terão 1 ano de idade. No nível 2 poderão vir crianças que tenham 1 ano e 7 meses de idade, porque, quando for no próximo ano, já terão completado 2 anos e, assim, poderão se tornar alunos oficiais da nossa escola. As matrículas acontecem no Colégio mesmo? As matrículas acontecem no Colégio de Ocesano, na nossa secretaria. Os pais, é bom, e eu gosto disso, das pessoas irem ao Colégio, conhecer a estrutura. Não basta eu dizer aqui... Até mesmo antes de fazer a matrícula. Antes de fazer a matrícula, eu sempre gosto disso. Olha, quando o pai me pergunta alguma coisa, ou até mesmo a questão de preço, às vezes me pergunta por telefone, eu digo, não adianta eu dar esse tipo de informação aqui, porque você não conhece. É preciso conhecer o que é oferecido no Colégio, qual é a estrutura que nós temos, e até mesmo conhecer outras escolas para fazer a diferença. Padre, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Obrigado, Marcos Dantas, obrigado, caríssimos ouvintes. E telefone de contato? Eu vou aqui passar o telefone de contato, assim qualquer pessoa pode também pedir maiores informações, também como proceder, às vezes quer marcar para ir lá, e assim poderão fazê-lo da melhor forma possível. Então, o nosso telefone fixo do Colégio é o 3421-1635. Telefone fixo, 3421-1635. E aí nós também temos os celulares, né? Então, 99818-7891. Repetindo este celular, 99818-7891. Temos ainda um terceiro celular, 99818-7864. Sejam todos bem-vindos ao nosso colégio. Estamos à disposição, toda a nossa equipe está à disposição para acolher todos aqueles que nos procuram e assim receber todas as informações necessárias para o bom andamento da adaptação e, posteriormente, da matrícula do seu filho na nossa escola. Um bom dia para todos e obrigado. Ok, isso é isso.